Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha Campos, adestradora da Cão em Foco, e hoje falaremos de uma raça maravilhosa que foi pedido da Ludmilla Santiago. Ele atrai olhares por onde passa e muitas vezes assusta pelo seu tamanho. Ele é o Bernese Mountain Dog. Mas antes, que tal se inscrever no nosso canal, hein? Se inscreve aí, vai, pois toda semana tem vídeos novos pra vocês. Fala a verdade, essa raça arranca suspiros de tão linda e impressionante. O Bernese Mountain Dog, também conhecido como Cão de Bernese ou Boiadeiro Bernese, é simplesmente magnífico. Originário da Suíça, ele não é sua beleza não, ele é um verdadeiro cão de trabalho muito eficiente. Ele foi criado como Cão Pastor, onde cuidava e protegia não só o rebanho, como a propriedade dos fazendeiros. Com o tempo, ele se tornou um cão de tração, aonde ajudava-os a transportarem carroças de leite para as queijarias. E o Bernese gosta de trabalhar, viu? Ele é um cão determinado e sem preguiça. Ele é uma das quatro variações de cães montanhenses suíços, e são eles Great Suisse Mountain Dog, Appenzell Senninhand e Entelbut Cattle Dog. Hoje ele é um ótimo cão de companhia, tipo Cão Sombra, está sempre junto com a família. Com as crianças, ele é calmo, gentil e aguenta bem as brincadeiras. Mas nunca deixe uma criança pequena sozinha com o Cão Bernese, pois ele é muito grande e forte. Qualquer esbarradinha boba pode derrubar as crianças mais novas. O Bernese como cão de guarda não é excepcional. Ele tem como padrão ser muito dócil, mesmo quando ele é reservado com estranhos. Dificilmente chega a atacar e morder. Porém, sua presença impõe bastante respeito pelo seu porte, e ele pode sim ser um ótimo cão de alarme, latindo para qualquer movimentação estranha na casa. Não é uma boa ideia ter um Bernese em um apartamento. Eles precisam de bastante espaço e exercícios. Por serem cães de trabalho, sofrem muito quando ficam sem atividades, podendo desenvolver destruição de objetos por tédio e outros problemas comportamentais. Ele precisa de passeios diários. E, uma dica, você pode tornar os passeios muito mais interessantes para o Bernese. Você pode utilizar uma mochilinha para cães, porque aí você vai estar dando um trabalho, entre aspas, para ele. A pelagem linda e diferente do Bernese, requer escovações constantes para ajudar na troca do pelo. E isso também ajuda a mantê-la limpa por mais tempo. Com outros animais, o Bernese costuma ser muito tranquilo. Não recomendamos não adestrar um Bernese. Por causa do seu porte, ele é muito inteligente e aprende muito rápido. Por que desperdiçar essa qualidade? Além disso, controlar um cão desse porte na guia, à base do Mookie, pode trazer algumas consequências para o seu dono, tanto musculares como ósseas. Sem contar que ensinar truques novos para um cão, ajuda muito a manter a mente deles equilibrada, por manter o cérebro sempre em atividade e aprendizado. Além disso, os filhotes da raça costumam ser bem arteiros e precisam de educação e muita paciência. A saúde do Bernese não é muito problemática. Todos os cães de grande porte correm o risco de ter displasia coxa femoral e do cotovelo, que pode ser hereditário ambiental por escorregões em piso liso, por exemplo, e a torção gástrica, que pode acontecer com uma alimentação muito rápida ou por se exercitar depois de comer. Talvez você deseja ter um Bernese e está em dúvida como conseguir um filhote. Bom, eu vou te orientar, como sempre faço em nossos vídeos. Quando você for comprar um filhote de Bernese, procure um canil registrado, conheça o canil, converse pessoalmente com os criadores, conheça os cães do canil e peça laudos de saúde comprovando a inexistência de doenças hereditárias nos pais dos filhotes. Essa é a melhor forma de evitar doenças e desvios comportamentais como medo excessivo e agressividade. Além disso, você não vai financiar o mercado negro de filhotes, que são criadores de fundo de quintal ou fábricas de filhotes. Eles não se importam com a saúde física e mental dos cães e nem têm o conhecimento mínimo para se criar as raças. Apenas querem o seu dinheiro. Então evite comprar filhotes que você não pode conhecer o pai, filhotes que não tenham registro, não tenham pedigree, pois o pedigree não é apenas um luxo, ele é uma comprovação de um filhote de qualidade, com a saúde normal e com um comportamento padrão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou adorando fazer essa série de guia de raças para vocês. Comente aqui o que acharam. Conte-me se você tiver um Bernese ou se você está procurando um. Participe do nosso grupo do Facebook e das nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Deixe o seu joinha, que ajuda muito no canal. Compartilhe para os amigos e se inscreva, que eu vou ficar muito, muito feliz. Todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube É muito recompensado quando eu vejo o quanto vocês estão gostando e interagindo comigo. Obrigada por assistirem até aqui. Beijos e até a próxima!